Olha aí, a rua Porfírio Santos, aqui atrás do cemitério central, o nosso prefeito Francisco Najib quer cobrar 25 reais de taxa de iluminação pública, onde? Diz aí macho, essa rua está iluminada onde? O poste ilumina dentro do cemitério, está iluminando os mortos, os mortos estão tudo claro, agora nós aqui da rua, olha só a situação, ele cobrou, aumentou a tarifa para 25 reais, olha aí, para ali tudo bem, né, está razoável, mas, olha aí, rua Porfírio Santos, pelo amor de Deus, né, prefeito, está de graça.